Seja bem-vindo ao canal Verdão Mozuka. Já chegue nesse vídeo deixando seu like, se você ainda não for, inscreva-se e ative as notificações. E antes de começar a falar as notícias do Verdão, também quero falar sobre o app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, onde você pode ver as principais notícias e informações do futebol brasileiro e internacional e também o campeonato alemão de graça. Baixe você também, é só entrar aqui no primeiro link na descrição, baixar e instalar em seu smartphone. Também veja o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo para vocês lá no canal Mozuka. Vou deixar algumas sugestões aqui nos cards, também na descrição, conto com a sua participação lá também. E agora vamos ver mais algumas notícias, mais algumas informações do Palmeiras. E o Palmeiras que vai jogar pela Libertadores, Verdão que já está classificado para a próxima fase e vai jogar mais uma partida em casa. Verdão que está se preparando para o campeonato brasileiro e também para a Copa do Brasil. Abel Ferreira que deve colocar o time reserva para esta partida, alguns jogadores vêm se preparando. Agora o Palmeiras teve um pouco mais de tempo para treinar, mas vai ter uma sequência de jogos também bem complicada, já que vai começar o campeonato brasileiro e também a Copa do Brasil. É isso que eu queria destacar para vocês. Verdão que não conseguiu ganhar o campeonato paulista e agora está se preparando para as principais competições da temporada, principalmente a Libertadores. Palmeiras que já conseguiu a classificação com uma boa campanha e agora vai ter mais uma partida em casa na competição. E mais informações e detalhes do mercado da bola é que o Palmeiras pode estar confirmando a contratação do lateral esquerdo argentino Ortega. Atleta pode ser novidade no elenco jovem jogador, mas ainda não tem nada certo. Diretoria que está tentando negociar com o atleta e ele pode estar chegando agora na próxima janela de transferências do futebol internacional. Assim como o jogador Dudu, eles podem ser inscritos e o jogador pode estar chegando de graça. É isso que eu queria atualizar para vocês, mas até agora nada confirmado. E mais informações do mercado da bola é que o Palmeiras deve confirmar a venda de alguns atletas, jogadores, jovens jogadores que vêm se destacando, pode acabar saindo. Se o Palmeiras receber alguma proposta do futebol europeu, talvez confirme a venda de alguns jogadores. É isso que eu queria atualizar para vocês. São essas algumas atualizações do mercado da bola do Palmeiras. Se você ainda não deixou, deixa aquele like, inscreva-se aqui em nosso canal e fique ligado. Assim que for tendo mais informações, novidades e atualizações do Palmeiras, eu falo para vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.